Você vai conhecer o drama da Catarina. A Catarina nasceu com uma miocardiopatia dilatada. Nesse caso, essa aqui é ela. Nesse caso, o coração começa a crescer, fica enorme, grande. E apesar do tamanho, o coração fica fraco. A doença não tem cura. A única chance dessa coisa linda aqui ter uma vida normal seria um transplante. Mas um transplante de coração é algo tão difícil, tão complicado. Ainda mais quando se trata de um bebê. O primeiro ano de vida de um transplantado é muito difícil. O primeiro ano de vida da Catarina, só para você ter uma ideia, ainda sem transplante, foi dentro de um hospital. Ela teve parada cardíaca, foi para a UTI, ficou 21 dias. Um sofrimento para a família que já estava naquela situação. Como é que nós vamos conseguir um transplante para ela? A mãe, a Cléia, abriu mão do trabalho para se dedicar a essa princesa Catarina. O pai, Carlos Henrique, também saiu do emprego. A equipe médica estava prestes, depois de bastante tempo, aqui ela, Catarina, na barriga. Com a irmã, com o pai e com a mãe. A equipe médica, acredite, iria desligar os aparelhos. Mas aí vem a notícia que mexeu com a mãe, com o pai, com todos e vai mexer com você. Um coração com características próximas de Catarina estava chegando. Uma família que perdeu o bebê, tomou uma decisão e decidiu doar o coração. Você vai ver o vídeo da mãe, a Cléia, comemorando a chegada do coração de sua filha, Caçula. Que comoveu muita gente. Quem vai contar essa história pra gente, da Catarina. E como ela está hoje, é a Lorena Coutinho. Veja que emoção. Não deram esperança pra ela, porque era um bebê de 20 dias, com uma doença extremamente grave, que não era cirúrgica. Se despede. Se despede. Porque é muito grave. Muito grave. Catarina nasceu no dia 4 de fevereiro de 2021. Dias após a chegada da recém-nascida, os médicos descobriram a miocardiopatia dilatada. Uma doença grave que afeta o tamanho e a função do coração. A menina nasceu com um órgão grande e fraco. Depois de um longo tratamento com medicação, várias cirurgias e muitas idas e vindas ao hospital, a doença agravou. E foi aí que a família deu início a uma corrida contra o tempo para o transplante. Essa era a única saída. É um coração que não tem defeito, mas ele é grande e fraco. Ele não batia, ele balançava. Os pais nunca perderam a esperança, apesar de saberem de todas as dificuldades. Além da fila para o transplante, a compatibilidade com o coração da paciente e a própria saúde da menina. Cléia abriu mão do trabalho como técnica de enfermagem para se dedicar à paciente mais importante da vida dela, a Catarina. Você está muito ousada. Segura, segura. A Catarina teve uma parada cardíaca e precisou ser entubada. Foram 21 dias em coma induzido. E quando a própria equipe médica já não tinha boas expectativas, a notícia do transplante chegou. Um coração com características próximas às da Catarina estava a caminho. De longe, a mãe já gritou. Ai, meu Deus. É o coração da minha boneca. Dentro da viatura da polícia estava o novo coração da Catarina. Aquele que bateria forte dentro dessa menina, de dois anos e quatro meses, e traria vida. Chegou o coração da Catarina. Chegou o coração dela, Senhor de Pão, meu Deus. Eu filmei para mostrar que aquele momento estava chegando o coração da Catarina e que ela ia transplantar naquele momento. Então, esse foi o intuito de mostrar para a família. Tanto que eu peguei, filmei e mandei para o grupo na família. Uma cena inesquecível, que emocionou milhares de pessoas. Depois de dois meses de espera por um transplante, depois de uma parada cardíaca e 21 dias em coma, Catarina renasceria. Mãe, né, não perde esperança, né? E eu clamei muito, muito, para Deus deixar a minha pequena comigo. Quando eles receberam a ligação de manhã de uma pessoa que dizia, tem um coração compatível com o da Catarina. Eles receberam essa ligação de manhã e à noite já vieram para cá, para esse hospital no bairro Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Às oito horas da noite, ela registrou esse vídeo emocionante. Com as viaturas chegando com o novo coração da Catarina. É uma cena inesquecível, porque quando a Cleia volta para cá, parece que vem um filme na cabeça, Cleia? Vem, vem, passa um filme, passa um filme na cabeça. Estava ali, sentadinha, esperando, quando eu avistei as viaturas chegando aqui, com a sirene ligada. E aí a emoção tomou conta, porque já tinha muita espera, né, era muita expectativa. O dia mais aguardado, que era a única esperança que a Catarina tinha. E aquele dia finalmente chegou. Você sentiu o quê aqui dentro? Nossa, o coração foi a mil, né? Foi a mil. Não sei nem te descrever. Era um misto de sensação. Tinha o medo, porque a cirurgia era muito arriscada. Mas a felicidade, né? Porque ali estava a esperança, né? Que agora a minha filha vai viver. Vou poder ver ela sorrir novamente. Ela abrir os olhinhos. E ela poder viver. Eu acho que o maior sentimento foi a esperança que tomou conta. Da caixa térmica, o coração foi levado às pressas para o centro cirúrgico, onde estava a pequena Catarina. Foram cinco horas de procedimento cirúrgico. Cleia e Henrique ficaram tensos. Mas acreditavam na força dessa guerreira que lutou para sobreviver desde quando veio ao mundo. É o coração de outra criança que bate no peito da minha filha. E uma outra criança vive através dela. Então é muito emocionante. Eu vou besar! Eu vou besar você! Obrigada. Esse gesto de solidariedade no momento de maior dor não tem preço. Não tem preço. Não, coração da Catarina! Não, coração da Catarina! Não, coração da Catarina! Chegou, coração da Catarina! Não, coração da Catarina! Olha, o que esses policiais correram, mas sempre com segurança, para levar esse coração, foi uma coisa... Não, é emocionante. É emocionante a chegada. E os transplantes, você sabe que existe uma fila muito grande de transplantes. E nem todo mundo é doador de órgãos. Então, fica difícil. Eu lembro que recentemente nós gravamos aqui um podcast, eu e o Percival, a gente grava um podcast chamado Arquivo Vivo. Nós gravamos a história da Eloá. Lembra-se da Eloá? Lembro! E aí eu descobri uma coisa que eu não sabia. O coração da Eloá foi doado por uma mulher do Pará. E aí eu fui atrás para regularizar. E aí fiquei sabendo que essa mulher morreu com Covid, na época da pandemia. Poxa vida, hein! Aí eu falei com a mãe da Eloá e ela falava que todas as vezes que ela sentia saudade da filha, ela ligava para essa moça lá no Pará. É impressionante. Você imagina com essa situação, com essa pequena. A família que doou o coração da filha pequena para a Catarina, é uma família abençoada, né? Abençoada demais. Abençoada demais. Incrível. Vai ter na Catarina aqui também, né? Uma lembrança da filha. E você que não fez, faça aí, coloque no seu documento. Às vezes você pode até colocar, faça a doação. Declare que você é doador de órgãos. É verdade. É muito importante, você pode ajudar outras pessoas. Eu sei que é um momento difícil, num momento de morte, é muito difícil você chegar na pessoa e falar assim, olha, seu filho acabou de morrer, sua mãe acabou de morrer, você pode assinar aqui um termo de doação de órgãos? As pessoas não têm nem condições emocionais para isso, por isso é importante fazer antes. Parabéns à família, Catarina, Marcela, pela reportagem.